Música Para, mano! Boa! Boa! É isso aí, hein? Já sentiu a pressão, né, Mauro? Aquele é sua. Vai, Mauro, vai dançar, Mauro! É isso aí, ó! Isso! Aí, ó! Só sai daí, sai daí! Isso aí! Boa! É isso aí! Opa! 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 Pesa, Mauro! Pesa, Mauro! Pesa, Mauro! Pesa, Mauro! Aqui não precisa estar ligado, você toma todo dia pra quê? Pô! É isso aí, Mauro! É isso aí, Mauro! Aquele é que estabiliza! 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 Ó o braço, Mauro! É! É! Vai, Mauro! Tá ali! Tá ali! Tá ali! Respira! Respira! Jogue seu! Jogue seu! Respira! Ó os braços dados aí, Mauro! É aí, meu irmão! Ó os braços dados aí, Mauro! É aí, meu irmão! Ó os braços dados aí, Mauro! Vamos pra virar, Fabrício! Um, dois, três! Um, dois, três! Abra comigo aqui, ó! Parecia que eu! Você entra por baixo! Olha, Fabrício! Respira! 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 Um, dois, três! É aí, meu irmão! Jogue seu, o jogo é seu! Abre a mão, abre a mão! Aê! 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 Jogue seu! Bateu! Boa! Boa! Bora lá, vai jogar no outro lado.